Asatoma sat gamayá, tamasoma jyotir gamayá, mrihtyorma mrihtan gamayá. Então, hoje nosso jyotis está iluminado. Deu um monte de luz na gravação do teto. Mas tudo bem, é porque essa sessão de hoje está bastante inspirada. Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de jyotis. Como assim? Você vai falar do jyotis do norte, do sul, etc. Ok? Isso também a gente vai falar. Mas antes disso, a gente vai, digamos assim, abrir um pouco a cabeça. Afinal de contas, a gente está voltando daqueles dois últimos vídeos do Karma Vortex e das correntes do Karma, vamos pegar um pouco mais leve. Porque a situação está meio caótica dos últimos vídeos, ok? Bom, então, primeira coisa, a gente vai falar entre, digamos assim, por assim dizer, do um jyotis, vamos botar aqui um, vamos ver se está escrevendo, do um jyotis védico. O que significa esse jyotis védico? Normalmente, a gente vai, digamos assim, se referir a ele como vindo associado à palavra murruta. E aí vocês vão ver várias formas de se escrever. A gente ainda não vai entrar muito nas questões, se tem H aqui, ali, etc. Mas esse tipo está relacionado a uma questão fundamental da existência, que é escolher momentos auspiciosos. 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 E aí a gente vai, digamos assim, fazer uma breve digressão sobre o que a gente está querendo chamar como o período védico. Ok. Esse daqui está muito relacionado à cultura do... Que é pré-Ganges, certo? Essa cultura, ela é exatamente o que a gente chama lá do período do Uri-Veda, dos Vichys, etc. Que é um período, aí no tempo isso fica um pouco controverso, mas é um período antes do Bhagavad Gita, do Krishna, antes do Mahabharata, do Ramayana. Ele é um período onde a gente pode fácil jogar para mais ou menos uns 5 mil antes de Cristo. Tudo bem que isso fica muito diferente daquela história que a gente aprende de Egito na escola, etc e tal. Mas é um período onde esses iogs, esses santos, esses reixas, eles viviam basicamente na natureza, certo? E o mundo natural era um mundo de contato da, digamos assim, vivência deles do divino, da casa 12, vamos colocar dessa forma para quem a gente já conhece de outros mais para adiante. Mas basicamente, as deidades desse período de Uri-Vedico eram o sol, era a lua, era o vento, eram diferentes formas de manifestação da chuva, dos elementos da natureza, ok? Então, nesse sentido, a cultura védica é uma coisa completamente diferente do que, digamos assim, a nossa ciência racionalista aceita. E ela estava voltada prioritariamente em fazer que a conexão do microcosmos, ser humano, com a conexão do macrocósmico, consciência divina, tivesse escadas de acesso aberto, de consciência. E isso era feito através de uma prática do que, digamos assim, de outros clássicos, ou original, ou primevo, que é uma palavra um pouco mais adequada, que é escolher determinados momentos onde esse campo de consciência tinha capacidade de se conectar através do elemento do fogo, através dos rituais do fogo, entre aquilo que é denso do mundo, principalmente dos elementos de terra e água, nosso corpo, e a natureza, através do fogo com os elementos, digamos, mais energéticos de vento e de acaxe, de espaço, etc. Então, auspiciosos, auspiciosos. Bom, então, nesse sentido, esse tipo de idiotes, ele, no geral, ele não existe muito no Ocidente, porque ele está relacionado a uma, digamos assim, conjuntura, mais de prática de ritual que a gente chama religioso. Mas, na Índia, isso ainda existe. É claro que existe muito focado em quando é que vai abrir uma empresa, existe quando é que vai fazer um casamento, existe quando vai fazer qualquer atividade que tenha um início. A ideia é que, naquele momento que você inicia uma atividade, você ganha um código energético. Isso é avaliado de diferentes formas, aqui a gente não está entrando, por enquanto, na ciência do Muhurta. A gente está entrando no aspecto de que o Dioti, originalmente, ou primevalmente, era visto pelos sábios, não exatamente por gráficos, onde tinham casas e etc. Eram vistos principalmente através de sinais da natureza e o cálculo do tempo. Mas, nesse momento, os sinais que existiam na natureza, que é o que a gente chama de homenologia, a ciência dos presságios, em português fica assim, era tão importante quanto, eventualmente, o cálculo do que é chamado de calendário astronômico, astrológico, vejo. Aí, a gente tem uma segunda forma de Diotis, que é o que a gente chama, digamos assim, mais correntemente, de astrologia no sentido natal. Então, Jataka, aqui o preto não está funcionando muito bem, mas tudo bem, se escreve J-A-K-A, J-A-T-A-K-A. Jataka significa relacionado ao teu momento de nascimento. Ele está muito relacionado ao karma que você traz de outras vidas. E, a princípio, esse mapa, na verdade, eu não devia ter pintado essa cor. Talvez é por isso que o negócio não funcionou. Então, esse período, a gente já vai chamar em de período, entre aspas, hindu. Jataka tem que estar com a outra cor, o vermelhinho. Hindu, aqui a gente vai entender uma cultura que, de alguma forma, migrou do Sarasvati, de um rio que corria mais para o lado oeste, e não exatamente o Ganges, que corre para o leste. Todas as energias vinham do Himalaia, só que o Sarasvati corria aqui e saía no que é chamado de Oceano Índico. Tendo a Índia, vamos desenhar aqui, para ficar um pouco mais claro. Então, aqui está Barats, a Índia, ok? Aqui está os Himalaias, de alguma forma. Esse 1, ele meio que fazia esse sentido para cá. Essa é a cultura Sarasvática, vamos colocar assim. Esse 2, ele corre meio que para cá, é o que a gente vai chamar assim, do Hindu, principalmente, vamos colocar aqui, Hindu Ganges. Porque a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Então, esse segundo tipo de Oce, ele está muito voltado ao que chama Horóscopo, que é o que a gente, no geral, chama de Astrologia Védica, ou Astrologia Hindu, Jataka. E, aqui no 1, não existia, digamos, uma vontade muito grande para falar sobre o indivíduo. Essa busca dos períodos auspiciosos eram relacionadas a uma, digamos assim, existência social. Porque esses Rishis ainda estavam, principalmente, fazendo, digamos, cerimônias do fogo, rituais, para, digamos assim, para o bem da humanidade, não exatamente para ele em si, ou para a pessoa que veio fazer uma consulta com ele. Nesse período aqui, que a gente está chamando de Oce tradicional, do Oce Astrologia Védica, Astrologia Hindu, aqui a gente usa bastante o mapa, e aqui as deidades, elas já estão, digamos assim, encarnadas. Então, aqui já existe Brahma, Vishnu e Shiva, enquanto lá ainda é Agni, Rudra e outras coisas. Então, aqui a gente tem o Kundalini, que escreve com A também, mas se fala Kundalini, não é Kundalini, que é sobre a relação dos Navagrahas, dos nove astros, considerando o Sol, Lua e os cinco elementais, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, mais os dois, entre aspas, fantasmas, Gerardo e Keto. Então, nesse momento, o Giotte, ele estava buscando fazer, de alguma forma, previsão da vida. Não que ele só falasse da previsão da vida do indivíduo, mas ele estava falando muito mais de um indivíduo do que de sociedade. Porém, nesse sistema aqui, ainda abre-se muito uma possibilidade de autoconhecimento. Aqui a gente ainda não está no formato 3, que é um formato, digamos assim, mais bola de cristal. Esse formato 3, a gente vai chamar ele de Hindu, entre aspas, do Sul. Porque o hinduísmo, ele foi uma forma de juntar duas culturas ou mais. Podem ser várias, dependendo da forma como a gente vê. Existe essa cultura 1, védica. Existe essa cultura 2, vamos chamar ela ganguética. E existe uma cultura 3, que mora mais ou menos por aqui. que é uma cultura que, hoje em dia, ainda está muito viva a partir da tradição do Kerala e do Tamionado. Então, aqui, de alguma forma, está Kerala e Tamionado, que são, digamos assim, bastante expoentes. Existe ainda uma quarta cultura que está aqui, que é a cultura do leste. Mas isso a gente não precisa especificar agora direito. Essa terceira versão do Jyotis, a gente vai chamar ela de Prashna. E Prashna, de alguma forma, Esse S aí, digamos assim, acentuado, dá o som de X. Então, Prashna está relacionado a uma previsão de uma pergunta. Resposta a uma pergunta. Ou várias perguntas. A as perguntas. Então, aqui, a questão, no geral, é alguma coisa do tipo assim. Eu vou ser demitido? Eu vou me casar? Eu vou ter filho? São perguntas objetivas que envolvem relativamente um sim ou não. E a gente vai poder, digamos assim, colocar como uma ideia a bola de cristal. O oráculo. A pessoa vai no astrólogo. Ela tem uma pergunta bem definida. E ela coloca essa pergunta. E essa pergunta, ela é respondida não a partir do mapa natal da pessoa, que é desse caso, mas do mapa que é feito do momento da pergunta. E ela é como se você jogasse os búzios. E naquele momento, a energética daquele momento, traz uma resposta que ela pergunta. De alguma forma, a gente pode dizer que o Prashna está relacionado ao nosso karma dessa vida. e, a um certo grau, o Jataka está relacionado ao karma de outras vidas. Não que o Jataka, que é essa, digamos assim, a astrologia chamada de Vedika, ela que é o que a gente, no geral, faz hoje em dia aqui no Ocidente, ela não fale do nosso karma dessa vida também, mas ela fala de uma forma de semente, de uma forma que tem, digamos assim, uma potência mais ou menos forte para acontecer. No Prashna, a semente já está, digamos assim, florescendo na tua cara. E o, digamos, o Jyotisha vai virar para você e vai falar. Ela tem a pétala assim, ela tem a cor assado, etc. E vai te dar uma resposta bastante mais firme. Certo? Então, assim, todas essas três coisas, só para simplificar, isso dá para desmembrar mais também, tem a astrologia Jaimini, que é uma outra forma, de alguma forma, de fazer essa parte do Jataka. Mas aqui, essa parte do Jataka, no Ocidente, no geral, a gente vai tender a escutar ela com esse nome Parashara, que tem um livro, que é o Brihato Parashara Borashastra. Não vou falar aqui sobre o nome dele todo, mas a gente pode colocar a astrologia Jaimini aqui também, que é de um outro santo, de um outro vidente, de um outro sábio, chamado Jaimini. Jaimini. Então, isso daqui é só para mostrar que quando a gente fala assim de outros, é um grande conjunto cultural, com um monte de ferramenta, e um monte de capacidade de dar respostas a questões de diferentes ordens. Certo? Então, sobre os tipos de outros, a gente aqui tem uma visão menos simplista da noção de que o Jataka é necessariamente olhar o mapa astral, e isso daqui também ajuda a gente a entender que a pessoa pode, assim, no Jataka, de alguma forma, a leitura de palma de mão também está, a leitura da fisiogonomia também está. Um Jatisha, uma pessoa que estuda o karma, ele pode olhar para você e mesmo sem nunca ter falado nada de você, ele pode, digamos assim, fazer uma previsão ou descrever você a partir, digamos, do seu karma que está sendo comunicado de uma maneira não verbal ou não dentro de um horóscopo. É claro que isso no ocidente é bem difícil de achar, até na gente, isso não é um negócio assim que a cada esquina você encontra, ok? Mas isso ajuda a gente a ver o Jataka de uma maneira um pouco mais larga. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre qual é o seu aniversário, que aí a gente vai falar um pouco do Pachanga e etc. Tá bom? Bom, até daqui a pouco. Namastê. E prepare-se para o incrível mundo do Diotes. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê.